Uma música top aí galera, segura assim ó, do J-Quest Basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou o que era antes Tudo que eu preciso é de uma chance E de alguns instantes Sinceramente ainda acredito Um destino forte e implacável Tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Será que é difícil entender O que é que ainda existe Será que é difícil entender Vem ficar comigo Vem em meu amor E as flores estão no caminho Vem em meu amor E as flores estão no caminho Vem em meu amor E as flores estão no caminho Vem em meu amor Vem em meu amor E as flores estão no caminho Vem em meu amor E as flores estão no caminho